Música Vão ser aí mais de 200 luzes, mais de 300 LEDs coloridos E a nossa torre vai se tornar a maior árvore de Natal do país Eu tô muito ansiosa Vamos esperar? Daqui a pouquinho a gente mostra como essa belezura aqui vai ficar Vambora Todo mundo aqui pelo que eu vi gosta de Natal, é isso? Isso Quem você mais gosta dessa época do ano? É de ver as luzes, as cores A orquestra sinfônica acabou de entrar no palco E gente, a emoção tomou conta aqui do pessoal que tá assistindo Música Agora são 9 horas da noite, o momento mais esperado A gente tá com a vista privilegiada do ladinho aqui da torre Olha só que coisa mais linda, gente Música Muito bonita E esse dia do Natal contagia todo mundo E é isso, né? Feliz Natal pra todo mundo Parece que a gente se renova, né? E vendo assim, é muito emocionante Eu fiquei muito feliz Ela acende todos os dias, em torno de 7 horas, 7 e 30 E vai até meia-noite, uma hora Todos os dias, até o dia 6 de janeiro E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Sinto-me honrada de estar aqui hoje com essa árvore de Natal maravilhosa Pra ser assim, ó, piscada Minha mãe, que mora no Paraná Eu não comentei nada com ela, ela tava sabendo Da importância dessa árvore de Natal aqui hoje Eu falei, gente, isso é que é uma honra, muito obrigada Ela vale mais que 50 reais, né? Deve valer muito mais, ó Beijo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal para todo o povo brasileiro Que estamos muito com esse povo lindo Feliz Natal Feliz Natal para o Peru, para meus papás, para toda a minha família Saludos Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal